Que jogão! Nunca pensei que o Chelsea fosse dar luta ao Cid. Deixa eu lá dizer ao teu pai que já está a 3-3. Ok... então... Fui ou fico? Só ligar a luz, peraí. Ok... Sempre lá com o Paz e tem muita qualidade com o Paz Exterior. Travá nível sem balde. É o Luz de Tave para qualquer jeito. Eu cá estou. Bora lá. Quanto é que a gente vai ficar aqui? O City. O City. Vai ficar... Já está a 3-3. 4-3. Para quem? Para o City. Vai ter que se safar. Ataca um, ataca o outro. E está a chover torrencialmente agora lá. Foda-se. Aquilo aí em Londres também é muito desgraça. Londres... Está mesmo aqui de conforto. Londres e... Manchester e o que era. E a Saravá? Nunca mais ouviste ela a dizer Saravá, cara? Não. Está sempre isto, desligado. Espera aí. Estou a mandar aqui uma mensagem. E a Saravá... A temperatura está amena aqui. Falta. Está só aqui a mandar uma mensagem. É um grupo que eu tenho aqui. De um trabalho de inglês. E um grupo dos furijos. Amanhã vou ter que acordar de manhã. A ver a trabalho? Mas vai ser tipo em casa uns dos outros. Vamos só tipo falar. Ah ok. Chamada assim. Isso de ir a casa dos outros é mais para a frente. Não é? Oxe Jesus. Vamos fazer tipo um trabalho que é tipo filmar um filme. O tema do filme é Family Dinner Gone Wrong. Jantar de família e correr mal? É. Como é que estás a correr mal? Não sei. Temos que inventar uma coisa para correr mal. Ah mas não é... Vocês vão ter que inventar mesmo. Sim, sim. Uma coisa que passa a correr mal durante um jantar. É. Não. Tipo é um filme. Mas um filme feito mesmo? Não. Somos nós a fazer o filme. Não é de novo. Nós somos as personagens. Não. Não deu nada. Não. Somos nós. Ok. Vocês é que vão inventar tudo. Então. Vão pôr a comida na mesa. E a mesa é de vidro. E aí parte do vidro. Parte do vidro. O frango vai para o chão. Pronto. A história está contada. Não. Mas tem que haver tipo discussão. Diga assim. Tu hoje ainda não foste ao iFootball. Já não marcaste um gol fora da área. Já há 20 flexões e ele a dizer. O pai não quer. E o pulo da mesa. Vinte pinos de galo. Vamos embora. Não há nada. Não há nada. E não perde a bola. E ai. E ai. Sai. Sai. Incrível. O pai já está a correr a correr. A correr a correr. E ninguém vai tirar. O pai já está a correr. Poxa. Já sabe. Incrível isto. Incrível. Incrível. E eu que matei. Fogo? Galão! Isto é nojento! E tu me mandaste as costas jogares a tua equipa. Ai mãe. Ainda vai fazer penalti. Eu gostei. Isto é nojento. E não corta o gol. Anda lá na arena que eu soro. Uh! Que golão! Fogo, eu fintei, fui lá atrás e depois vi ali. Foste a casa? Fui buscar as chaves, fintei quatro e marquei. Deixa ver. Ih, vou perguntar ao Pedro se hoje o jantar é uma piqueira. Mas onde é que está para mandar? Aos domingos a gente nunca faz comida. Estás aí? Estou sim. Fiz dinheiro de esmaia-te. Deixa eu ver aqui. Pescaria-lava e horrível. Mr. Pizza. Mr. Pizza. Bora. Mr. Pizza? Não, não. Estava só a ver o que estava aberto. Não, não. Estava só a ver o que estava aberto. Mas eu não quero pizza. Ainda por cima desses. Não é má, mas tipo... Mas não é bom. Aquilo é bem estranho. Quando fores de lá, tu não podes pedir uma pizza cheia. Tipo, completa. A fatia? É uma fatia, mas a fatia é gigante. É horrível. É tipo de uma fatia... É tipo de um... É do também... É do também tipo... Três fatias de uma pizza normal. É isso não. Não é melhor o que tinha a pedir uma pizza da Dominos, por exemplo. E a Dominos é que eu queria. Só que não há aqui... Nem Dominos... Nem Dominos... Nem Telepizza. Nem Pizza. Telepizza. Só que prefiro Pizza 5s ou 2s. Eu prefiro a Dominos. Se for para mim é melhor. Já não como Dominos à boa e já não me lembro. Não tens aí Dominos. Como é que é possível? Aqui na Malveira tipo... Cenas assim... Só há Malve... É Malveira. É sério? Só há Mac... Burger King... Telepizza... Mr. Pizza. É... Há Mr. Pizza e não há Dominos. Como é que é possível? E não há mais nada. Só há McDonald's, Burger King... Telepizza... E já nem mal. Antes nem havia aqui Mac. Meu Deus... Os teus até deixam... A levantarem-se para o golo. Nem havia aqui Mac. Só há Mac que diz onde passar. A sério? Ainda bem que é mesmo o pé de casa. Nem estou a ver onde é que isso está. Lembras-te do Intermarchi? Ou o Lidl. Está em um supermercado ao pé de vocês. É o Intermarchi. O Lidl é um bocadinho mais à frente. Mas lembras-te do Intermarchi? Ao pé da porta. Ao pé da porta. Está aí ao mesmo ao vosso lado. Qual é que é o... Sim, é o Intermarchi. É o Intermarchi. Está à frente do Intermarchi. Pensei que era o Lidl. Ah, está do outro lado da estrada? É. O que é que era lá? Era um baldeiro? Nada. E era só terreno. Nem me lembro. Mas sei que estava aí um supermercado aí mesmo ao pé de vacinas. Isso eu sei. E pensei que é um Lidl. Não sei porquê, mas pensei que é um Lidl. O Lidl é à frente do Burger King, vela? O Lidl do Lindelof. Ah. É claro. É sueco. Burger. E o Burger King também é aí perto. É à frente do Lidl? Ei. Mas eles não sabem. Não. Olha para isto. E não é falta fogo? É empurro. Agora foi empurrado agora. Fazer aqui uma gasteira. Vai uma laçada. Bem jogado. Uma cabeçada quase do outro lado da estrada. E o gaste também. O Cete também mandou uma cabeçada. Vai Cete de Gibernau. Ih, não há nada. Outra vez. Fogo. Isto que esqueceu-se das faltas hoje. Ixi. Duas horas para fazer um passe. O Cete de Gibernau esqueceu-se das faltas. E ontem estive a ver o grande turismo. Entende, filho? O novo. Claro só. Fez isto tudo. Baseado em factos reais. Ixi. Fogo. E há um jogo. Há um jogo. O jogo sempre existiu. O filme é que não. Sim. O filme foi este. E baseado em factos reais. O gajo estava a conduzir. Mas foi mesmo conduzir um carro a sério. Fogo. Está bem então. Não é para todos. É preciso conduzir um. Não se está a fazer o penalti. Ah. Não é para acaso queiro marcar fora da área. Hum. Isto é difícil. Achas? É daqui, não é? Isto já não corta uma bem. Isto já não corta uma bem. Isto já não corta uma bem. Isto já claro. Ixi. 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 só o final do mundo foi falta com o vaso e assim o juliano em que as vezes acho que é isso Estás a subir torrencialmente? Torrencialmente mesmo. Está mesmo a subir. O gajo ainda deu um passo atrás. O gajo ainda lagou um bocado o gajo. Ele ainda sentava aqui. Está lá a ver que o gajo não marcava a bola. O guarda-risa ainda abana também. É de logo isto. Um gajo primeiro que faça um remate um gajo está sempre com o coração nas mãos. Bem jogado! Tenho que fazer um pontapé na cabeça! Não há nada. Nem te suquei. Não há nada é por isso mesmo. É a minha. É a minha. Por que eles fazem o lançamento e ir para a balão? É por causa da tosse. Vai em Bellingham. O que é isto Gui? O estádio veio abaixo. Até não estou a gostar. Há! Há quem estava a ganhar 3-0 e ainda foi ganhar 4-0. E este vai pelo mundo caminho. É que anda-te! Pum! Isto agora foi sem hipótese. Isto é o meu hipótese. O Gallagher não é assim tão louro. O Madrid é muito mais louro. Ainda por cima está a chover. Não se não. Oh! Corta a bola! Batráquio! Aia tem que vir o Messi cá atrás. Aia vêm todos lançados. Fosca-se! Olha para isto! Isto não tem força nos pés mano! Fosca-se! Jesus! 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 Opa! Olha! Para ti! Assim está bem! Olha! Isto tirou uma bola! Ah pá! Vamos a Zexar com outro meu! Dois para um tira uma bola! Isto não há palavras para este jogo! Isto não há palavras! Ganho da corte! Não há palavras para estes arroceiros! Os ganho da corte! Isto são mesmo arroceiros! Não há palavras para estes arroceiros! Passa a bola! Até fico mal com este jogo! Anda lá a mal o gosto! Está a jogar! Não faço ideia! Não estava a titular! Não faço ideia! Uh! Vem jogando! Vamos! Joga a restaurar pelas costas dos pesos! Ei! Ganho da corte! Ganho! Vem. Fogo! Que absurdo! Uuuuh! Ganho da corte! Ei! Ganho da corte! E é que ele ficou traumatizado! Fogo, tava vendo que não cortavas a bola, olha para aí, fogo e não corta a bola, contra-ataque mortífero, claro que tinha que ser um passe de merda destes cães, e que é o Cucurela parece um morcego, todo molhado indecisivo, parece um morcego acabar de sair dentro do túnel do recibo, não estou cansado, estou a segurar, olha o Malogusto entrou, entrou igual, entrou quando o Mudrick entrou, ah ok, eu só vi o Mudrick, nem vi que nenhum feito duas soluções o Malogusto, e aí o Malogusto já não é titular, e ainda jogador, já não é titular, então o outro voltou, o wristchame, mas quando o wristchame não estava, estava a ver este gajo a fazer três assistências por jogo, olha para isto, olha para isto, só três Gui, olha a grande tabela, isto é só ressaltos já, só fez três, então, querias que ele fizesse quantas, se acerte? se acertes se ele jogasse contra o Bigger de Lour, estes gajos não conseguem fazer um passe, foda-me é todos os jogos a dizer a mesma coisa, mas foda-me, meu Deus, meu Deus, uh, claro, os meus carregos nunca chegam a sítio dele, e vai lá quem é, acordou agora, uh, e vai lá quem é, acordou agora, uh, e vai lá quem é? E ele é o Neuer? Neuer, o aborígeno Ganda jacada, que era para arrematar só com os testes à frente Então assim é que foi giro E eu amo o fogo E eu amo, eu, toma O Neuer é aborígeno Fogo, estes gajos fazem tudo ao contrário, menino Há sempre um risco disto acontecer Fazem tudo ao contrário Deixa só Uh Então dá a museada Vais passar aqui Uh Vais lá Ui, foi o gojo ao meio Tem que ser gol Ah é que não Ih, já dei a volta aqui outra vez Estás a dar a volta e vou começar a jogar Cai-se, onde entrou Cai-se? Entrou Cai-se e levanta-se tarde Ele sabia que precisava de fazer algo especial neste início da segunda parte E não falha Vem, vem Fogo, agora pronto Já estão perdidos, já estão perdidos em casa Já estão Já estão Ui, que corte Isto aí não acredita Que corte E não há penalti Fogo Vem, vem Não é falta Nada Tem ganha Esse Poguei passar agora. Ui, 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 ui. Fogo. É toda a rasca. Bem jogado. Não fazes penalti. Goal! Foi gol não sei de quem. E o City? Gol do City, não foi? Eu disse. Vai ficar 4-3. Grilli, acho que foi o Grilli ou foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo. Foi o outro. E o Rodrigo. E o Chelsea também agora já não merecia. O Chelsea não merecia perder este jogo. Eu não gosto muito deles agora. Estão a fazer grande jogo. Mas estão a fazer grande jogo. Contra o City foi bem fácil. A gente ficava completamente sozinha. Foi um grande tiro mas bateu no outro jogador. Perfeito. Teria um guarda-redes. E vem de acordo. Teria um guarda-redes todo. Vem de acordo outra vez. Agora estou sempre a deixar para a ultima hora. A bola que agora está a sortir em feio. Descorte. É de mais linha na fogueira. E o gajo não corta a bola. Passa. O Thiago Silva. Pensei que ele estava se a queixando. Foi ele que fez o autogol. Ele foi autogol. Traiu o guarda-redes completamente. Está bem mas foi de propósito. Não mas. E quando é o autogol nunca é de propósito. Qual é o autogol nunca é de propósito. Sabes lá. Algum pode ser. Mas tirou logo o guarda-redes da jogada. Ali não é. Tipo. Tipo. A bola ia para um lado. O guarda-redes manda-se para aquele lado. E depois bate na pé do. Do Thiago Silva. E claro. Depois entra a bola devagarinho na baliza. A bola entrou devagarinho na baliza. Então o gajo não corre. Anda lá. Guardiola. Corre. 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 Estava ver que o sombio não cortava o gol. Mas era a grande jogada. Mas é. É certo. Tanto tempo. Isto já está morto. De certeza. Ei. O que é isto? Fogo. É. Eu sinceramente. Fogo. Um gajo tem que andar aqui a jogar 50 vezes com ele. Mas. Nossa. Ui. Isto é só feio. Arremata-me. Fogo. Incrível. Não é nada. Vem então. É que me cortavas a bola. E depois fazem passos também. Tua. Fogo. Não é nada. Bem. Uf. Ih. Como é que isto é possível? Fogo. Ih. Eu não era para isso. Ih. Eu também não era para aquilo. Isto é. Isto é. Isto é. É só estrujões. É só estrujões. Olha para isto. Eu tenho que fazer um passo. Fogo. Isto são piores que estrujões. Isto é o mesmo. Ok. Aí já foram o guarda-redes. E o grande acordo foi. Guarda-redes. Oh. Defesa. Ah. Pois é. Outro dia. Estava com um gajo brasileiro lá da minha equipa. A dormir? Não. Ele. Escrivaninha. Sabe aquela palavra que tu disseste? Sabes que é brasileira? Não fazia. Isso eu não sei. O gajo nada chega a pé de mim e diz. Ah. Estava a jogar lá. Na Escrivaninha. Estava fazendo os trabalhos na minha Escrivaninha. E eu disse. O que? Isto é brasileiro? Ele disse. É. E fiquei maluco. Não é brasileiro. É português. Mas ele disse que a palavra era brasileiro. Sei que a gente também dizia Escrivaninha. Eu lembro. Mas agora já não. É. Agora já não se diz muito. Não há nada. Não há nada dentro da área. Estás a gozar. Dentro da área não há nada. Não há nada dentro da área. Fogo. Vão roubar outro. Ei. A sério. Ainda vai ser gol. Querias ver? É a mesma cereja no topo do bolo. Do golo. Do golo. Bora. E tem sido gol. Sinceramente. Não são capazes de desenhar o lance. Faltam rutinas no processo ofensivo. Como é que isto é possível? A defesa tenta manter a concentração. Não. Não corta a bola. Só um gong chuchas. Não corre já. Já não corre. E era para cruzar e o gajo foi arrematar. É para tacão. Ali era impossível. Foda-se. A bola entra dali e Jesus Cristo. Só um golo. Só um golo. Falta. Antes falta do que ficaste sozinho. Já está nos descontos. Os descontos? Não é dele? Ali ali. Não sei. Eu disse que ia ficar com a A3. Não disse. 8 minutos. Nem assim foram 8 minutos. Não sei. Nem assim foram 8 minutos. Salta. Puxa aí. Nem assim foram 8 minutos. Tem que ir tomar um comprimento. Mas é do que? Estás doendo? Ou é só descansar? Ou é só descansar? É do de cabeça só. Não sei. Mas é do de cabeça sem mais nem muito. Diz que ia dormir um bocadinho. E ia dormir a sexto. Sabes que isso aconteceu-me isto até antes do jogo? Depois do jogo, calma. Estava até dormindo? Depois do jogo, é. Era de cansaço. Penalti. E a penalti? Para quem? Para Chelsea. Para Chelsea? Pode Chelsea? Mentira. Ele marcou penalti. Para seu ou não, não sei. Ei, o que é isto? Fogo, o que é? Ei. Passas a bola, a bola não passa. Ei, o que é que foi isso? Isto é inacreditável. Fogo, a bola fica ali. Fogo, eu mereci este gol. O que é isto? Ah, não é. Ah, não sei se não é penalti. Olha para isto. Que passo foi este? Colou a bola. Fogo. Parecia um gol. Ah, é penalti. É penalti. É penalti. O gajo desequilibra o gajo. Broja. Nem sei o que é que é isto. Broja. Acho que o gajo já tinha entrado uma vez. Ei, sozinho enfrentar a baliza. Cuidado que ele vai passar no meio. Eu já sabia, meu. Falta o Colomoni e está doido, meu. E acabou. E é como é que é possível. Olha, mas o meu Colomoni e está contente. O meu vai já sair. Sim, mas vale teres o sonho a jogar. E daí a volta outra vez. Olha, vais ver o penalti e vê o penalti. Ai, vai ficar 4 a 4. É penalti, já está. Já está decidido. Já está decidido. É mesmo penalti. É mesmo penalti. Oi, não me digas que vai ser o Palmer que vai marcar. Ai, o Palmer já está acabado debaixo dos braços, Gui. É. Esquece. Ai. É de loucos. e vai ocorrer para os adeptos.